É isso aí, meus irmãos, ó, New Games agora, bora ver aqui se eu consigo me sair bem nessa parada aí desse jogo, beleza, que vocês me pediram, finalmente trazendo aí a gameplay do FNAF, tá bom? Tô gravando aqui a minha imagem, mas caso vocês ouçam só a minha voz é porque o bagulho deu ruim aqui na gravação da imagem, mas pelo menos a minha voz tá aí, mas eu espero que vocês já me vejam, tá? Enfim, vamos botar aqui no New Games, né, e o jogo já começa como, né, já começa com a, o que é isso aqui? Five Nights at Mutual, enfim, sei lá quem é dessa, vamo lá, ursinho, cara, eu não entendo inglês, então só vamo passar essa merda aí, é, the, 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 the Meu filho tá chorando aqui, gente. Por isso que eu dei uma olhada pra trás aqui, né? Porque tem alguma animatrônica aqui, não. Tudo bem que, né? Não tem ruim fazer isso também. Tá, eu não sei o que tem que fazer aqui, cara. Não sei. Tô perdido, perdidão, perdidaço. Tá, eu não olhei aqui um tutorial antes. Peraí. Ih, rapaz, agora que eu vi aquele ursinho que tá deitado... Oxi. Ah, tá. Peraí. Ah, tá. Ali é a porta. Quando eu chego perto, parece... Ah, tá. Acho que é o garoto que tá batendo na porta. Ah, tá. O ursinho ali tá olhando, rapaz. Ó, o bagulho tá doido ali. O ursinho virou um samurai, velho. Tá, o que eu faço aqui? Eu não sei exatamente o que eu faço aqui. Vou ficar na porta batendo... Ixi. Ah, tá. O menino tá chorando. Essa história desse menino aí é bem... Bem sinistra, cara. Tá. Noite 1. Tá, o que eu faço aqui... Bem, gente... Tá, e aí? Tá aparecendo aí mais de um urso, mas... Tô clicando. Ah, tá. Entendi. Tá, cara. Tá escuro aqui, rapaz. Warning lists... Enfim. Tá, peraí. Ah? Ah, tá. Peraí. Eu acho que... Tá. Aí eu clico... Ah, tá. 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 Beleza. Tá. Aí... Ah, beleza. Não, entendi. Entendi. Eu acho que eu entendi, cara. Press x... X... O que é isso? Enfim. Tá. Ah, beleza. Beleza. Eu acho que eu já peguei. Cara, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui. Tá? Eu joguei o primeiro. O primeiro Five Nights at Freddy's, tá? Que é com segurança. E ali você tinha já uma coisa bem mais... Como é que eu posso dizer? Que era só apertar os botões. Aqui eu não tô vendo nenhum botão. A não ser o interruptor que eu tô vendo aqui agora. Mas... Pelo visto não é isso que você tem que fazer. Tem que ficar indo lá nas portas, né? Pra ver. E é isso. Agora são uma da manhã ali, né? Então tá. Deixa eu clicar nessa... Clicar aqui. Pelo que eu entendi, eu tenho que ficar fazendo essa jogada. Mas eu não sei exatamente o que eu faço depois disso. Peraí. Como é que eu volto? Tá. Voltei. Aí... Tá. Beleza. Até então tá tudo de boa. Tem que olhar pra trás também, né? Voltando aqui. Quando eu boto o mouse aqui pra baixo. A seta pra baixo. Ele... Ele olha pra trás. Né? Interessante. Tá. Vamos ver aqui no meio. Na... Vai na roupa. Rapaz, a hora aí... Cara... Enfim. Eu não sei o que eu faço exatamente. Ih, rapaz. Coisa aí que eu sem querer. Aqui pra mim tá quadradona tela. De repente pra vocês deve tá quadradão aí. Mas na reedição eu dou um jeito aí. É... Tá aí. Duas da manhã. Não sei exatamente se é isso mesmo que tem que ficar fazendo. Tô fazendo aqui por extinto. Eu tô... Tentando... Nada demais. Né? Esse gameplay aqui vai ficar interessante. Vamos ver. Se fosse mamão com açúcar quinta, isso já não é fácil. Fala sério. Tô vendo nada demais aqui. Se eu ia apontar pro teto aqui. Não, não aparece nada. Tá. Tem um robôzinho. Vamos observar o quarto, né? Já que... Né? Eu não tenho muito o que fazer aqui ainda. Peraí. Deixa eu aqui nessa porta aqui. É só isso, gente. Até ficava... Não tem nada. Praticamente. Tá tudo escuro. Deixa eu... Eu cliquei ali em cima do interruptor, mas... Parece que não... Bom, enfim. Como eu falei, vamos observar aqui o quarto. O quarto, ele tem aqui uns brincadinhos de criança, né? Tem umas fotos ali. Não dá pra identificar direito, mas parece que... Não sei se tá pegando um cursor aqui, mas parece que essa foto aqui é de alguém da casa, não sei. Parece... Deixa eu ver. Não sei se é um homem. Enfim. Aqui parece que é foto de maçãs. Sei lá. Tem um ventiladorzinho. Que não tá ligado, né? Opa, virei pra trás aqui sem querer. Vamos ver. Tem um robôzinho ali no chão. Opa. Opa. Três da manhã, hein? Será que vai ficar interessante agora? Porque até então não tá vendo nada demais. Opa. 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 Tá acabando a pilha? Tinha aparecido uma informação aqui de PressX, mas eu não... Cara, eu não sei inglês. Cara, eu tenho que fazer um curso urgente. Tá. Três da manhã, né? Será que vai acontecer alguma coisa mais interessante do que eu ficar aqui apontando pra lá e pra cá? Tá. Então só tô vendo um garoto. Parece que é aquele daquela... Daquele... Daquele joguinho que apareceu no início, né? E, cara, assim... O que eu tenho que ressaltar aqui é que a imagem tá muito boa, na moral. É muito bonito até a textura dos móveis e tal. Mas... Tá. Quatro da manhã. Tá, mas... Cara, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer aqui. Será que eu... Pera aí. Deixa eu apertar outros botões aqui. Tô apertando só o pra ir pra lá e pra cá. Mas ele não tá fazendo mais nada além disso. Não sei, cara. Pera aí. B, N, nada. Não, também. P, P, O, I, U, Y, T, G, F, H... Nada. Tá fazendo nada aqui, ó. Cara. Ó, cinco horas da manhã. Daqui a pouco já tá dando seis da manhã e não aconteceu nada. Eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Eu não sei se tem como fechar essas portas. Parece... Não sei se eu tô fazendo nada aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos de novo. Bora! Tá, primeira noite, novamente. Tem ali o ursinho. Cara, eu não sei o que tem que fazer aqui. Na boa, cara. Eu tô perdido aqui. Não sei se tem como fechar a porta. Não sei como é que fecha, se tem como. Você é burro, cara. Que loucura. Clique... Rio, tô... Quando eu clico, ele vai lá. Como ele tá fazendo agora. Certo? Show de bola. Aí, quando eu volto... Né? Show de bola. Fica em mouse e... Tá. Fica em mouse and turn. Esse aqui deve ser pra colocar o mouse pra baixo. Aí ele volta olhando pra trás. Quando eu clico ali, ele vai lá e dá uma conferida no armário ali. Mas da onde aquele capeta daquele urso saiu, mano? Tá. Vamos ver aqui. É... Close... Close doors. Hold shift. Use flash... Hold control. Usando control. Press... Press x. Meu Deus do céu. Isso é uma merda. Eu tô... Enfim. Eu sei que tem aqui as opções. Pelo que eu tô vendo aqui. O shift, o control e o x. Tá? Isso aqui eu não tinha observado. Então, vamos ver o que o control faz exatamente. Deixa eu ver aqui. Control. Não faz pleura nenhum, não. Shift. É... Cara... Enfim. Eu não sei se... Pera aí. Deixa eu apertar ali quando eu estiver na porta. Ah... Ué. Tá. Pera aí. Apareceu um negócio aqui pra mim que não era pra ter parecido com aquele negócio de teste aqui. Não sei o que da espada. Tá. Control. Ah... Agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Não é muito viado. Tá. Vamos lá. Ah... Tá. Eu pressiono o control e ele acende a lanterna. E o shift, ele... Ah... Eu não entendi. Eu tenho que ficar segurando o shift pra poder segurar a porta. É isso que eu tô entendendo? Pô, aí... Aí é dose, né, cara? Tá. Tá. E eu faço o quê? Beleza. Eu já entendi aqui. Tá. Show de bola. São duas da manhã. Eu tava botando a cara ali no escuro, hein, mano? O moleque é sagaz, hein? Vamos lá. Não tem ninguém ali no corredor. Tá. Eu acho que agora eu já entendi. Aqui. Mas, pô, eu tenho que ficar segurando a porta quando aparecer algum bicho ali. Eu tenho que... Eu tenho que ficar segurando a porta. É isso mesmo, cara? É, ué. Que doideira. Tá. Até então... Nada demais, né? Tá. Eu vou ficar fazendo essa jogada aqui. Eu vou lá um pouquinho, volto aqui. Aí eu vou ali, aperto um pouquinho ali. E é bem isso que eu vou ficar fazendo, cara. Muita escuridão. Não tô vendo nada aqui. Mano, primeira vez jogando isso aqui. Five Nights at Freddy's pra vocês aí, ó. Quatro. Hum, hum, hum. Ui! Então, né? Eu acho que eu vou ter que trazer o papel higiênico daqui a pouco. Tá. Aqui não tem nada. Bora ali. Mano, eu tô com arrepio. Eu não tô nem jogando em forma do agente negão. Porque, assim, vai ser muita apelação fazer isso com o jogo. Entendeu? Porque o agente negão é bolado pra cacete, mano. O maluco é brabo. Então, se eu jogar como agente negão, o cara não vai sentir medo. Então, não vai ter graça. Então, eu tenho que jogar na minha forma normal. Entendeu? Ou filha da mãe. Vai ficar aparecendo toda hora, cacete. Enfim. Até agora só tá aparecendo um urso encapitado ali. Mas não faz nada. Então, beleza. Se ele continuar desse jeito, tá de boa. Beleza. Tá. Vamos lá. Aqui, ali. Eu vou comer que eu... Ah, vamos lá. Vamos de novo. Tô pegando a manhã dessa pra cá. Não saí da noite um, cara. Que vergonha, mano. Ó. Melhor facilitar as paradas pra mim. Senão eu vou chamar o agente negão, hein. Ih, rapaz. Bagulho vai ficar doido pra vocês. Tô logo avisando. Então tá. Vamos lá. Tá rodopiando aqui. Rodando, rodando, rodando. Tá. Já entendi já. O que tem que fazer? Ó, eu tenho que ficar segurando até o talo. Né? Pelo que eu tô entendendo aqui. Vai, filho. Tá. Show de bola. Cara, eu dei muito mole. Eu apertei o flash. Eu vi o bicho aparecer. Ao invés de eu continuar segurando a porta, eu deixei a porta abrir. Aí a Chica foi lá e massacrou o moleque. Cara, se eu não estou enganado, esse jogo aqui, eu tinha visto, foi em qual, cara? Não sei se foi no canal do Corey. Eu não lembro agora em qual canal que eu vi falando sobre isso. Que esses animatronas aqui do 4, embora eles sejam, assim, um pouco mais realistas, mas eles são tipo hologramas. Eles não são de verdade. Eles foram feitos mesmo pra poder assustar o galoto por algum motivo que eu não tô lembrado. Cara, me desculpa. Já tem muito tempo mesmo que eu assisti algum vídeo falando sobre Five Nights at Freddy's. Então, eu não tô lembrado de todos os fatos. Eu sei que, se eu não estou enganado, esses daqui são os mais medões, mais macabros. Tanto que teve gente aí falando que esse é o Five Nights at Freddy's mais medonho, por assim dizer. Porque, realmente, mano, eu vi aqui, a Chica tá sinistra, mano. Pô, em comparação àquele Five Nights at Freddy's 1, pô, a Chica daquele lá até que tá bonitinha. Mas essa aqui, mano, caraca, meu coração chegou a pular pela boca quase, mano. Caraca. Mas, assim, voltando aqui ao que eu tava falando, vocês podem confirmar aí nos comentários depois, que eu sei que vocês são os inscritos aí mais cabeça aí, tá ligado? Vocês podem colocar aí, que eu não vejo problema nenhum. É claro, com respeito, por favor, né? Porque eu não sou obrigado a saber de tudo, por favor, né? Entenda. Mas vocês podem explicar a quem quiser, tá? Mas se eu não estiver enganado, me fala. Se eu não estiver, só confira. Se tiver mais informações aí, me fala também, que eu gosto de saber. Não dá, eu sei que eu vou esquecer depois. Mas, enfim, vamos lá. Vamos fazendo aqui. Eu vou fazer o mesmo esquema. Se eu ver alguma coisa estranha acontecendo, que eu já vi, mas eu acabei dando mole. Tá. Eu vou ficar fazendo isso direto. Eu não sei se eu tô fazendo a sequência certa. Porque no 1 eu tinha que ficar deixando as portas abertas, né? Pra poder poupar a energia. E aqui, eu não tô vendo aqui a opção de poupar a energia da lanterna. Pelo menos eu não tô conseguindo aqui apagar na hora que eu fico ali de longe, né? Nessa distância aqui que eu consigo. Até porque também se eu apagar, vai ficar tudo escuro, então vai ficar impossível. Então nesse caso é até compreensível. Mas, tá. Agora são que horas? 2 horas da matina. Opa, já apareceu o capiroto ali. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos fazer aqui. Dessa vez eu não vou tomar mais nenhum de um esquema. Tá, vamos ali. Vamos ver, vamos ver. Já tomei dois, cara. Fala sério. Primeiro foi nessa porta, depois foi na outra, se eu não me engano. Não me engano. Opa, vamos ver, vamos ver. É isso aí, garoto. Tô contigo, hein? Nós que ilude aqui. Vamos lá. Essa gameplay aqui vai ficar grande, hein? Será que eu não vou passar nem na frente? Primeira noite, cara? Tá de sacanagem, mano. Tá. Vamos lá. Vamos olhar aqui pra trás. Ô, filha da... Olha a língua. Vamos ver. Vamos lá. Tá, são três da matina. Bagulho tá louco aqui, tá ligado? Vamos lá. Beleza. Tem que olhar bem rápido. Tô fazendo aqui mais ou menos o esquema que eu fazia no primeiro, tá? Cara, eu não lembro. Eu não sei se aconteceu alguma coisa aí com os meus gameplays do FNAF no canal. Eu não lembro se ainda tá aí. Vou ver se caso esteja, eu coloco pra vocês aí na descrição o link. Sei lá. Ou vocês mesmo podem procurar. FNAF Negão. É claro, não negão, né? FNAF, Alexandre na área, acredito que deve aparecer alguma coisa aí. Se vocês quiserem, né, matar essa curiosidade aí. Mas eu não lembro se tem no canal, cara. Me desculpa. Eu vou ver se eu consigo aqui achar qualquer coisa. Mas vocês podem ir adiantando aí caso queira ver depois. Tá? Vamos lá. Ó, quatro da manhã. Eu acho que é hora que o bicho começa a pegar. Literalmente, né? O bicho pegando. Vamos lá. Tem que ser rápido. Esse guarda-roupa aí, mano. Até que tá de boa. O negócio mesmo são as portas. Vai, vai. Fechou a porta. Tá. Segurei a porta. Vamos ver se é isso mesmo. Cara, eu tô com medo de abrir essa porta agora, mano. Na moral, eu vou arriscar essa. Opa. Cara, eu não sei. Não sei, na moral. Não sei o que tem que ser. Pô, eu fiquei segurando a porta ali. Não tem que ficar segurando a porta até terminar o horário, é isso mesmo? Aí se aparecer o outro do outro lado, como é que eu faço? Ah, cara. Enfim. Eu não sei, eu não sei. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá, noite 1. Gente, não é possível, cara. Eu não vou passar da noite 1, mano. 20 minutos de vídeo já, praticamente, mano. Como assim? Tá. Vamos lá. E lá vamos nós. Vamos lá. Tá. Aí o moleque vai lá. Pô, não tem uma forma de fechar, de trancar essa porta aqui, cara? Não é possível. Tá. 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 Tem uma moto subindo aqui. Sempre tem uma moto pra atrapalhar. Normal. Tá. Aí, beleza. Como é que eu faço? Ele não tranca. Não tranca. Não dá pra ele não tranca. Não adianta. Tá. Aí, vamos lá. Até agora, esse guarda-roupa aqui, ele não me deu problemas. Tá. Pera aí. Tem alguma coisa do X aqui. O ursinho bonitinho, fofinho. Tá ali. Vamos aqui. Pera aí. Eu vou segurar o Shift e vou apertar o X aqui. Pera aí. Vai, joga a lanterna. Beleza. Fechou. Cara. Tá. Não tô pressionando o X aqui, mas não acontece nada no X. Eu não entendi, cara. Eu tenho que fazer um curso de inglês mesmo, porque o bagulho é doido. Enfim, cara. Eu não sei o que faz aqui. Eu vou ficar... Vou tentar ver o que eu faço aqui, porque... Pera aí. O que é que esse... O espaço não faz nada. O alt também não faz porcaria nenhuma. Que merda, hein? Tá. Tá. Aqui mesmo que eu não sei o que eu faço. Tá. Opa. Aí, viu? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos ali. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Esse especial de 70k tá tenebroso, hein? Tenebroso! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Cara, a tela do jeito que tá, tá uma porcaria. que eu acabo sem querer passando o mouse aqui por cima da barra de tarefas, aí acaba subindo a thumbnail aí pequena do jogo. Cara, quando der quatro da manhã, se eu ver um animatronic correndo ali, eu vou simplesmente ficar fechando a porta até dois seis, meu nome. É o único jeito. Eu não tenho outra solução para isso não. Agora, eu não sei se é essa, né? Vamos lá, quarta vez jogando, eu tô como experiente, entendeu? Só que não. Vamos lá. Mano, já tá começando a ficar chato que eu não ficar fazendo toda hora a mesma coisa. Vamos lá. Mas tá tenebroso, o bagulho tá doido. Vamos lá, qualquer momento eu posso tomar um de enxergar nessa porcaria aqui. É bem provável que eu vá tomar outro, cara, mas vamos lá, né? Eu não quis apelar, né? Porque senão o jogo ia ficar com muito medo do agente negão, então eu quis jogar normal aqui, entendeu? Espertinhos. Bom, tô até de boné, tô vida louca hoje. Vamos lá. Ó, três da matina, por enquanto tá de boa, é a hora que eu estou dormindo aí pesadão. Guilherme pode chorar aí à vontade, que a gente não acorda de jeito nenhum nesse horário. A mãe dele que lute. Pô, trabalhar de madrugada também não, mano. O bagulho é doido. O que é isso? Sai pra lá, diabo. Vamos lá. Até agora nada, já é quatro da manhã. Vamos pro outro lado aqui. Quatro da manhã. Não apareceu nenhum diabo ali ainda. Vamos lá, eu que lute. Vamos lá. Quatro da manhã, hein? Ó, até agora não apareceu. Beleza, é bom que vai dar cinco da manhã. Se eu não me engano, são seis, que é o padrão aí do Five Nights, né? Então, quando dá seis, acaba aí o tempo limite, não é isso? Ou não? Não sei se esse daqui serve o mesmo padrão. Acredito que sim. Five Nights at first, deve ser essa parada aí. Vamos ver aqui atrás. Vou ver, ó. Vamos lá. Vamos lá. Foi aqui a última vez que aconteceu de jumpscare. Até agora não apareceu o capirotex ali, né? Aqui de bengalho, forma de urso. Ó, cinco da manhã. Até agora nada. Você sabe. Olha, cara. Mano, será que eu consigo dessa vez? Eu estou fazendo certo, por acaso? Eu acho que eu estou fazendo certo dessa vez, hein? Eu não sei se eu preciso ficar indo naquele dali, do meio. Caramba. Enfim. Vamos lá. É, ó. Cinco da manhã até agora. Nem sinal de... Opa. Opa. O, o, o. Tá começando a falhar. O bagulho tá louco, hein? Ai, Jesus do céu. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus. Dá uma olhadinha rapidinho pra trás. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tá, caraca, deu arrepio aqui agora, mano. Na moral. Será que eu vou conseguir passar? Consegui, caramba. Pô, meu irmão. Caraca. Uff. Rapaz. Mano. Olha. Finalmente consegui, gente. Eu tô aí na noite 2, mas eu não vou jogar a noite 2, tá? Vou deixar aqui salvo. Tá, tá aparecendo aqui a imagenzinha do garotinho. Deixa eu ver. E... Tá. Aí aqui ele aparece, a gameplayzinha. De novo, né? Eu não sei se tem alguma coisa aqui pra pegar a mão. O urso capirotex ali tá me seguindo com o zóio dele. Opa. Já abriu a porta aqui. Deixa eu só ver essa parte aqui. O que que acontece? Eu acho que eu tenho como clicar em continuar? Rapaz, o urso tava na cama, mano. Como é que esse capirotex... Olha lá. Agora o urso tá no sofá, mano. Que urso de abraço? Ah, tá. O irmão dele, filha da mãe, pra não dizer outra coisa, mano. De grama. Matos, é isso. Eu só vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o meu... É... 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 Reaction, ó. Já era falar reaction. Nada a ver. Pera aí Ih, rapaz, agora é sala nova, olha Tá Se por acaso vocês quiserem a parte 2 Né, desse gameplay aqui Demorado, esse pra caracos, tá Vou fazer aqui, né Para vocês verem o negão cagando Para um caramba, porque esse jogo aqui Me deu realmente muito susto, tá Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido aqui Especial de 70K, eu quero agradecer a todos que estão fazendo Parte aí Chegaram novos no canal, muito obrigado por vocês estarem Me acompanhando aqui, beleza, como prometido Tá aí, aí vem o replay pra vocês, tá bom Se vocês quiserem a parte 2 eu estarei fazendo Dessa nova sala aqui Que eu achei bem tenebroso, beleza Então é isso, muito obrigado a todos Eu aguardo mais vídeos, até a próxima e valeu Valeu